Música Música Ana Paula voando a primeira vez, Botucatu Ana Paula voando a primeira vez, Botucatu Com o piloto Saulo Música É um sentimento, não anda? É horrível Ficou nervoso? Eu não Para de pregar, para de pregar Música 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 Olha o ódio Coletor lá, coletor lá, está todo engravatado aí Esposou bem aí Música Música Ai meu, foda Alexandre Música É, não vou pegar o meu lá, né? Música 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 Vamos lá, Maxão, vovô! Caraca, mano, tá que nem o Jardim agora aí, ó. Aí, mano, deu uma olhinha, põe aí de café. É o que é, mano, aquilo é breve. Tchau, tchau, tchau.